o que é um local bunda feira para chamar perros os nomes testar esse bicho é o que ele fez para eu e se ele tem som o mato tá bonita meu deus do céu oi oi está aqui em cima só macho, só macho defendendo a território e a fêmea tá... ele sem deixar elas cantar só canta macho, a fêmea e o macho não deixa ela cantar, é a coisa mais difícil a fêmea daquilo é mais facilzinho, dando um canto de cruza, se aquela fêmea responder vai ficar bem facinho pra ela era pra aquela fêmea já ter respondido já, se ela cantar ela apanha, quando os machos só pra alíso, não se perdi atrapa eu realmente apanaria ele no nome é ele no nome é Olha o mar, só dando o ódio para ficar lábio. Mas está show de bola aqui, olha o macho de novo, enquanto assim ele manda a fêmea se calar ou a fêmea apanha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.